Você assiste agora Amigos da Viola, o oferecimento Café Tesouro, qualidade que não se altera há mais de 75 anos Novo Preço Supermercados, um novo jeito de comprar Arroz Ramagem, qualidade e economia no seu dia a dia E Trevo, o shopping da construção, o maior prazo pelo menor preço todos os dias Quando o violeiro toca e conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio, pra viver tudo outra vez Canta, violeiro, chora coração E essa viola sonhar, quer tocar outra canção Mais recente CD, só refrão Vira o zóio, vira o zóio, na verdade o que nós quer É só virar o zóio Vira o zóio, vira o zóio, na verdade o que nós quer É só virar o zóio Que beleza, boa demais a cor Gostou, Lança? Beleza, bom, o Lança vira o zóio, o Chique no Urte Chique no Urte, é verdade Chique no Urte, mas a gente gravou isso aqui, ó E é verdade, é sim senhor Quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor Quem me contou, ó, 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 ó Foi um pescador A banda da minha romântica A banda da minha romântica A banda da minha romântica Depois eu vou chamar uma olhada aqui No programa Rio Dito O pessoal tá interessado, o pessoal tá interessado Na minha romântica a gente gravou isso aqui no CD novo, ó Vou gritar pelas ruas e praças Que eu te amo Só pra ver se consigo acordar o seu coração Vou pintar paredes e muros Para brisas, carros e o chão Só pra ver se consigo acordar o seu coração Vou colar lambi-lambi nos postes por toda a cidade Vou jogar folhetins pelos ares e em cada estação Vou mandar te chamar pelo rádio, jornais, revistas e televisão Só pra ver se consigo acordar o seu coração Sou aquele louco apaixonado Cego de amor, desesperado Faço tudo pra chamar sua atenção Sou aquele cara que te ama Faço mil loucuras, faço trama Só pra ver Só pra ver se consigo acordar o seu coração